Queria ver seus olhos Só mais um momento, depois de tanto tempo o amor me trouxe aqui Voltei trazendo sonhos, você no pensamento Na boca aquele beijo que eu nunca esqueci Tive medo da saudade Me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas, cada dia eu te quero mais E esta falta que você me faz Tá doendo tanto no meu peito Mas, cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito Tive medo da saudade Me escondi da solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas, cada dia eu te quero mais Mas, cada dia eu te quero mais E esta falta que você me faz Tá doendo tanto no meu peito Mas, cada dia eu te quero mais E esta falta que você me faz Tá doendo tanto no meu peito Mas, cada dia eu te amo E esta falta que você me faz Mas, cada dia eu te quero mais E esta falta que você me faz Eu te amo e não tem jeito Eu te amo e não tem jeito Eu te amo e não tem jeito Eu te amo Eu te amo e não tem jeito Eu te amo e não tem jeito